Olá, olá! Boa noite! Seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos chegar. Vamos começar mais uma prosa muito boa e fazendo aqui um trocadilho com a página da nossa querida entrevistada, minha amiga Ju de Mari, que ela é responsável pela prosa coaching. A Ju tem uma baita história pra contar pra gente sobre mudança de carreira. Então, vamos chegando, como diz o interior, vamos chegar. Respirando, né? Pra que a alma chegue junto com o corpo. A gente tem feito tudo correndo tanto que muitas vezes nosso corpo tá aqui, mas nossa alma tá chegando, não é? Então, se acheguem, respirem e que essa nossa conversa seja muito boa. Eu espero que esse tempo que vamos compartilhar juntos seja de muita qualidade, tá bom? Deixa eu ver se a Ju já está aqui, porque aí nós já começamos. Muito bem o tempo dela e de vocês, para sabermos quando é a hora de mudar de carreira. Ju, tudo bem? Oi, Isa, tudo. Boa noite. Boa noite. Boa noite pra você, pra todo mundo que tá com a gente. Obrigada por ter... Uma conversa boa. Ah, vai ser. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Aí alguém pergunta assim, sexta-feira é dia de falar de mudança de carreira? Não tem hora pra falar sobre isso, né, Ju? Eu acho que não, Isa. Acho que trabalho, carreira, tá sempre na nossa cabeça. São pilares, né, estruturantes da nossa vida, da nossa percepção a respeito de quem a gente é, do que a gente pode fazer, do que a gente pode ser. Então, eu acho que não tem muita hora pra gente falar disso, não. Pronto. Então, eu espero que essa nossa próxima hora, então, como eu disse, seja de muita qualidade, né? Você tem muito pra nos ensinar, inclusive pelo trabalho, né, que você tem feito como mentora pra mulheres, especialista emocional, especialmente pra nós, né, que sempre nos deixamos, né, um pouquinho mais de lado pra dar conta de tudo, né? Mas, antes de passar a palavra pra você, deixa eu só colocar aqui uma informação. Hoje a nossa conversa, ela faz parte de uma série de entrevistas. Eu comecei na terça-feira conversando com o professor e filósofo Clóvis de Barros. Hoje é a Judimari. Ela está aqui, ó, no livro dá um tempo, como encontrar limite sem limite. Estou com o meu aqui, ó. Ai, alguém printa, gente? Volta, Ju, volta. Que honra. Volta. Ah, alguém printa. Manda pra mim depois. Que legal, Ida. A história da Ju, ela faz parte do capítulo chamado Liberdade. Inclusive, quem abre este capítulo, coincidentemente, é um amigo muito querido. Alexandre Caldini, e que ele diz, a escolha é sempre nossa, o resultado também, não é? E você compartilha aqui no livro, Ju, uma história que me agrada muito, me emociona muito, e eu sei que ela pode inspirar muitas pessoas. Como que você mudou, né, de carreira? Você é jornalista, trabalhava numa das maiores editoras do país, cuidava de algumas revistas, uma das mais admiradas também do país, e mesmo estando tudo bem, decidiu mudar. É, eu embatoquei, né? Eu conto essa história no seu livro, no depoimento. Obrigada pela oportunidade. Fiquei super emocionada de ver o livro, pegar o livro. Que legal, a gente falou disso lá no começo, né, quando você estava estruturando. Muito bacana. E eu também estava num momento em que eu estava começando na minha nova fase de carreira. Foi muito oportuno. Mas o que aconteceu comigo, Luísa, é que, assim, eu tive um ciclo como jornalista bastante longo. Foram mais de 20 anos, né, de uma carreira bem-sucedida, muito dinâmica, muito divertida, com muitos aprendizados. Só que aí chegou num momento que eu embatoquei, né, que eu uso essa palavra para expressar aquele momento em que a gente dá uma tropeçada, a gente dá uma tropeçada e paralisa ali no caminho, né, na trajetória. E aí eu comecei a ficar muito incomodada, comecei a sentir um incômodo muito grande. Eu não sabia dizer exatamente com o que era, se era com a atividade, se era com o ambiente, se era com o título em que eu estava, as condições que eu tinha. Eu não sabia muito bem, mas tinha um incômodo geral nessa embatocação. E aí eu fui investigar isso, né, a princípio eu fui investigar isso em processos terapêuticos. Então eu fui para a terapia, fui conversar sobre isso e tal, até que depois de um tempo eu entendi que, puxa, eu não vou resolver essa questão de carreira, dessa inquietação do que eu posso fazer se não for isso que eu faço agora, o que mais tem para mim, para essa minha inquietação, se eu não posso começar a fazer alguma coisa prática, se eu não for fazer alguma coisa mesmo. E aí eu parei com a terapia e fui perguntar para as pessoas que me conheciam o que elas achavam que eu podia fazer, o que elas me viam fazendo, além daquilo que eu fazia como jornalista, né, como executiva. E aí vieram respostas super legais, coisas que eu nunca tinha pensado, e entre elas veio essa sugestão de trabalhar com o coaching. Naquele momento, nem passava pela minha cabeça, eu confesso que tinha até uma certa resistência, assim, né, com esse mercado. Eu era jornalista de carreira, negócios, então a gente tem essa crítica, né, muito elevada, determinados processos e tal. E aí eu falei, mas quer saber, acho que eu vou fazer essa formação, porque todo mundo está me dizendo que se não for um caminho, ou pelo menos vai me ajudar a me estruturar. E aí eu fui confiando nisso, falei, vou investigar esse negócio na prática. E fui fazer no ICI e tive uma grata surpresa de que, assim, a hora que começou a formação, a hora que eu comecei a entender do que que se tratava, qual era o resultado prático, como é que fazia, eu falei, putz, é isso. Isso combina com o meu modo de pensar. Isso faz sentido, está fazendo sentido para mim. E ali eu tive um momento de iluminação, vamos dizer assim, prático, em que eu me vi realizando aquele trabalho. Eu entendi que eu poderia realizar, então foi uma coisa muito prática, né, foi o contato prático com aquela atividade. E nessa formação eu já entendi que, poxa, é isso que eu quero fazer, eu quero fazer isso para mulheres, eu quero prestar um apoio que seja gentil, mas que seja prático também, que ajude outras mulheres a desembatucarem. E eu saí da formação com essa ideia. Então, o meu processo, logo depois, enfim, eu me desliguei da Abril, teve o desligamento da Abril, e eu fechei o ciclo. Eu entendi o que estava acontecendo. Na verdade, não era só uma embatucação relacionada a uma mudança de emprego ou de área de atuação, era o fechamento de um ciclo, né? Um ciclo que foi muito bonito, muito longo, mas que se encerrou. E se encerrou de uma maneira que eu me senti muito grata pelo que eu tinha vivido, muito em paz e muito entusiasmada pelo que tinha pela frente. Então, a minha transição de carreira teve esse componente aí que eu acho bonito, né? Assim, teve um fechamento e, de fato, um recomeço. E à medida em que eu comecei a trabalhar com o coaching, depois como mentor e tal, eu fui fazendo relação entre algumas habilidades que eu tinha como jornalista, que eu tinha desenvolvido no meu percurso como jornalista, e o que eu estava fazendo na nova atividade. Então, por exemplo, eu digo que eu uso muito a minha habilidade de edição, porque as conversas precisam de foco, as conversas precisam de clareza, as conversas precisam... Eu posso usar esse meu pensamento estratégico. Durante muito tempo eu trabalhei com estratégia para os títulos e tal. E tudo isso eu consigo aplicar hoje nesse micro espaço de uma conversa de coaching ou de uma conversa de mentoria. Eu consegui fazer essas relações com esse meu repertório. E isso, para mim, também foi outro momento que eu me iluminei. Falei, gente, que sensacional, né? Porque um dos mitos da mudança de carreira, um dos mitos da transição de carreira, é que a gente vai começar sempre do zero. Você vai começar do zero. E aí muita gente embatuca nisso. Nossa, vou começar do zero, vou ter que aprender tudo de novo. Sim, algumas coisas a gente vai ter que aprender a fazer, porque a gente nunca fez, mas outras coisas a gente pode fazer esse tipo de relação, como eu falei agora. Eu editava e aí a minha capacidade de edição eu consigo trazer para o meu novo momento. Então, a gente nunca começa do zero. Quem já tem uma trajetória desenvolvida, né? Tem alguns anos, pelo menos, nunca começa do zero. Mesmo quando vai para uma área completamente diferente, mesmo assim você tem experiências, você tem conhecimentos que você carrega com você. Então, isso é muito legal perceber na prática. Foi essa a minha história, é essa a minha história. E eu estou muito feliz por ter tido coragem de assumir o meu momento. Eu encontro muita satisfação no que eu estou fazendo agora. E eu realmente vejo uma trajetória que se desdobra para frente. Ela começa, o ponto de partida foi a formação no SI. E eu acho que isso vai se desdobrar ainda de formas que eu nem sei quais são. Então, isso também me anima. Claro. Ju, muitas pessoas aqui queridas que já entraram, inclusive Alexandre Caldini. Ah, que delícia! Que delícia! Pouco, né? Porque você já deve ter visto no seu livro, você abre o capítulo Liberdade. Está aqui. Está linda, né, gente? A escolha é sempre nossa e o resultado também. Obrigada. Pois é, linda. E pela sua amizade, pela sua confiança. Ju, no livro, evidente que você conta essa história com alguns detalhes, mas agora você trouxe outras informações e como é rica essa oportunidade da gente conversar aqui pelo Instagram. Depois essa live também ficará salva lá no YouTube, Isabela Camargo Real. Porque muitas pessoas acham que um ciclo se fecha quando ele está ruim. Eu quero começar com esta provocação, que eu ouço muito, né? Pessoas que esperam o emprego degringolar ou deixam uma doença e tomar conta, né, de tudo para tomar uma iniciativa. Então, você aqui está nos trazendo, né, uma vivência que nem sempre, aliás, melhor se você encerrar esse ciclo começando o outro numa boa. Sim, sim, né? A gente não precisa esperar doer para começar a cuidar, né? Acho que não precisa, né? É claro que na minha... Eu tive esse momento de inquietação, de embatucação e também analisei os sinais, o que estava acontecendo no mercado, de jornalismo, quais seriam as minhas opções. E eu olhava e falava, poxa, eu acho que não. Eu acho que eu já fiz muita coisa legal como jornalista. Eu não conseguia encontrar um outro legal que me animasse. Perfeito. Então, isso começou a me embatucar. Mas, naquele momento em que eu embatucuei, eu estava bem. Estava numa revista super bacana, na Cosmopolitan. Tinha feito uma virada de marca super interessante. Tinha um cargo legal, um salário bacana. Quer dizer, de fato, não tinha nada que tivesse... Nossa, aqui está muito ruim. Tinha uma equipe ótima, colegas ótimos, sabe? Mas era interno. Então... É uma sensação interna. É muito curioso, porque o julgamento vem da falta de todas as informações. Quem pegar a sua conversa pela metade vai falar que isso é uma insatisfação. E não é. De certa forma... Olha, de certa forma, sim, Isa. Porque, assim, talvez fosse um momento em que os meus valores começaram a falar... Gritar ali. Mais alto. Acho que houve um momento de descompasso de valores ou um momento em que a expressão dos meus valores talvez não estivesse encontrando condições tão favoráveis. Apesar de estar tudo bem. Então, assim, acho que foi mais... Não era tanto no campo das necessidades, porque quando a gente fala em salário, em cargo, tudo isso preenche necessidade. Acho que teve aqui na minha história uma questão com valores mesmo. Sim. Eu trouxe essa provocação para você porque, muitas vezes, esses comentários de quem está ao nosso redor nos impedem de avançar, de desembarcar. Empregos em lugares de muito prestígio, salários altos. Parece que, com tudo isso, você não tem direito de querer mudar. Quando eu te falei assim, é aquele comentário assim do tipo, nossa, a pessoa quer sempre mais. Bom, a gente quer sempre o melhor para nós. Você quer se sentir bem, né? Eu quero me sentir bem. Exatamente. O Ju, então, é muito bom você trazer essa fala para mostrar que, sim, mesmo com um bom salário, num bom ambiente, com tudo indo bem, existe um momento de embatucação. Você comentou isso no início, tem aqui uma pergunta do Caldini, mas antes de partir para a pergunta do Caldini, eu queria, então, perguntar para você na prática o que é embatucar. É paralisar, é dar aquela travada, é chegar naquele momento que você fala, e agora? E agora, o que eu faço? É não saber como dar o próximo passo. O que eu faço agora? É esse o sentido da embatucação, aquele momento em que você paralisa e você não tem resposta, você não sabe muito bem o que fazer. Eu me lembro muito nesse começo de embatucação que eu conseguia dizer claramente as coisas que eu gostava de fazer. Ah, eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo, adoro fazer conexão entre pessoas, adoro fazer conexão entre assuntos, tal, não sei o quê. E aí, eu pensava, tá, mas para que serve isso, embatuquei isso, não serve para nada, o que eu faço com esse negócio? Então, e aí a gente tem um truque nessa história da mudança de carreira, da transição de carreira, porque a nossa tendência é querer resolver isso pensando. Então, a gente fica lá agoniadas num processo mental, né, de inquietação, de embatucação, pensando, pensando, fazendo esses exercícios sozinha, né, não compartilha com ninguém, no caso, compartilhava com o meu terapeuta, e alguém falando que está embatucado, não vi quem era. E aí, tem um ponto que, assim, não se resolve essa transição de carreira nesse exercício mental. A reflexão é um caminho, a gente começa por aí, a inquietação leva para esse processo, às vezes, terapêutico, às vezes, uma conversa com pessoas que a gente confia e tal, mas é necessário fazer alguma coisa prática. Então, você vai fazer um curso, você vai entrar num novo grupo, você vai viver uma palestra, você vai, sabe, fazer alguma coisa que te aproxime da realidade, porque aí, no contato com a realidade, você começa a pensar, mas, poxa, e se eu fizesse isso? E se eu fizesse aquilo? O insight surge nesse momento, não da gente ficar nesse exercício mental, achando que a gente vai resolver isso só na cabeça e antes. Não se resolve antes. Se resolve no durante. O Ju, eu quero te fazer uma pergunta, mas meu interfone tá tocando aqui loucamente, que é a marmita da noite. Só um segundo, gente, segura aqui, tá? Só pra eu chamar o marido pra ela buscar. Deixa eu ver se tá muito bagunçado aqui atrás. Não, não tá. Um minuto só. É a vida real, Isa. Estamos na vida real, vida como ela é. Lidando com os entrevistos, enquanto isso, eu vou vendo aqui o que tem de... Muita gente falando aqui, gente. Oi, Ju. Muitos comentários legais, muitas pessoas falando que estão embatucadas, que é preciso coragem pra desembatucar. É preciso coragem pra desembatucar. Ju, eu achei muito curioso quando você falou que você não sabia o que estava sentindo. Você sabia que tinha uma coisa errada, mas não sabia o que estava sentindo. Não. A gente sempre quer dar nome pra todos os sentimentos, claro que isso é importante, mas no tempo certo, né? Não adianta a gente querer, como você falou, resolver antes, durante. E é interessante que você falou, não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Porque se você só tivesse validado suas características com as pessoas de confiança, eu achei isso, inclusive, fantástico, tá? Coloquei na minha vida com frequência. Esse é um passo. Mas é depois você buscar uma habilidade. Sim, sim, sim. Então é uma coisa e outra. É outra coisa. E frequentemente eu vejo que nós esperamos muito dos nossos amigos respostas que eles também não conseguem dar. Não, até porque, assim, os nossos amigos, mesmo essa rede mais próxima, como você falou, e a família, e as pessoas que nos conhecem há mais tempo no pessoal ou nessa atuação profissional desempenhando aquele papel, elas nos veem naquele papel. Então, assim, vem essas falas que você estava falando, nossa, mas como? Você vai trocar tudo. Mas, gente, você já tem 20 anos de carreira, você estudou tanto, tem muita, essa coisa também ligada ao quanto a gente colocou de investimento na formação. Muitas pessoas embatucam aí por uma questão interna, porque ficam fazendo esse cálculo, ou por uma pressão desse entorno que traz essas falas. Tipo, nossa, mas você já colocou tanto. Então, assim, é legal recorrer, mas talvez seja interessante trazer uma visão de pessoas que não te conhecem tão bem assim. Que te conhecem, mas não tão bem assim. Perfeito. Perfeito. E tem muito do que nós falamos, inclusive, em uma conversa aqui no Insta meses atrás. Nem sempre os caminhos que nos trouxeram até aqui serão os mesmos caminhos que seguiremos. E tudo faz parte da sua bagagem, do seu repertório. O nosso querido tomado Alexandre Caldini pergunta assim, Ju, como você lidou com a perda do prestígio e poder? Você dirigia duas revistas muito importantes, uma equipe de profissionais capazes, o respeito é a bajulação de muitos, né? E o dia seguinte, o que você sentiu? Ótima pergunta. Eu não tive crise nenhuma em relação a isso, porque eu tive um entendimento que eu não estava perdendo. Eu acho que foi aí o X da questão. Eu não senti essa perda. Eu realmente estava tão feliz de entrar num momento novo da minha trajetória, em que eu ia poder expressar de uma forma mais autêntica quem eu sou e fazer as coisas do jeito que eu quero, porque eu trabalhava durante esse tempo todo, né, Caldini? Em empresas grandes, então, assim, estava dentro de um, vamos dizer, de uma política, dentro de um... Um modelo. De um modelo, é. E para mim, realmente, eu acho lindo ter caído aqui no capítulo Liberdade, porque veio muito como isso, como um momento de afirmação, de autoria, de autenticidade. Eu já tinha mais de 40, aí a gente pode, né, olhar para os ciclos todos, né? E é um momento, realmente, em que aconteceu esse chamado, né, para um posicionamento na vida mais autoral, mais ainda. acho que eu sempre fui, mas mais ainda, né? eu não senti, eu, de verdade, eu não senti, porque eu estava tão realizada, e teve uma coisa que aconteceu também que foi muito legal em relação a essa história do prestígio, do poder e tal. A rede, quando eu comuniquei que eu ia, que eu fiz esse movimento, eu fechei o ciclo como jornalista, estou inaugurando o ciclo como coach, é isso, vou trabalhar com mulheres e tal. A rede, né, a minha rede de contatos e tal, reagiu muito bem. Então, eu me senti muito abraçada e reagiu muito bem no sentido de prático mesmo. As primeiras clientes que eu tive vieram de indicações de pessoas da minha rede com quem eu não falava há anos. Então, assim, isso foi muito bonito também. E me deu esse conforto, vamos dizer, eu não senti tanto essa perda porque eu me vi muito acolhida nesse momento de mudança também. A minha rede teve esse papel muito importante de atestar, tipo, entender, a rede entendeu e atestou. E foi muito legal, foi muito bacana porque veio de pessoas que já tinham trabalhado comigo, mas, assim, tipo, trabalharam comigo uma veja no começo da carreira, né, na outra encarnação, tipo, e foi muito legal. Então, a rede é um recurso preciosíssimo, gente, cultivem as pessoas, cultivem os contatos, cultivem o bom posicionamento, né, e contem para a rede o que vocês querem fazer, o que vocês estão precisando, o que vocês estão promovendo, contem com a rede, a rede é recurso. Inclusive, o Caldini, tem um livro. Caldini, feridíssimo, mestre nisso. Networking versus not working, né, recentemente nós tivemos também numa entrevista e ele sempre valida essa mensagem que eu acho que compartilho ela todos os dias com alguém, né, o networking você vive, o networking da hora que você acorda, a rede de confiança mesmo, é de trocas mútuas, de conexão, né, Isa? Quando você fala que você não se sentiu mal após essa perda de prestígio e poder por trabalhar onde trabalhava, por lidar com quem você lidava, você conta aqui no livro porque também teve muito planejamento, né, você, como você disse, não deixou a peteca cair para pensar, nossa, e agora? Tem uma outra coisa relacionada a isso, antes, tá, que são os sinais, o que que você foi percebendo fora e o que que, mesmo não sabendo dar nomes para essa embatucação, quais eram os sinais? Mas antes, a van caseiro diz que vai procurar para ajudá-la a sair dessa embatucação. Ah, seja bem-vinda, venha. Eu também vou querer saber contigo o que que você tem encontrado nas mulheres que agora estão buscando, né, a sua, a sua vocação, porque muitos de nós acabamos caindo em carreiras por N desejos de familiares, pai, mãe, tudo mais, né, mas é que bom que os carregos brancos vão aparecendo e a gente vai validando mais as nossas características. É verdade, Liza. Tem uma coisa que eu queria comentar, da questão da pergunta, que veio da pergunta do Caldini, né, em relação a poder, prestígio e tal, isso eu não senti não, mas eu senti em relação à rotina, eu até comento no livro, porque eu estava acostumada a uma rotina muito acelerada, em que eu fazia muitas coisas ao mesmo tempo, durante muitas horas, com muitas pessoas, tinha muito movimento, e eu sou uma pessoa rápida, então assim, eu gostava, eu achava muito legal aquele dinamismo, né? Era normal. É, para mim era normal, e aí, quando eu vim para esse novo momento, eu estranhei muito, justamente aquilo que eu me animava, que era essa liberdade, essa autonomia de horários, de fazer do meu jeito e tal, eu tive uma leve embatucação com esse ritmo, porque eu estava começando numa carreira nova, eu estava começando a mexer com Instagram, a entender o que eu tinha que fazer, a escrever conteúdo, a criar o estilo das minhas fotos, ao mesmo tempo começar a atender as pessoas, entender o que era o meu atendimento, o que era a sua oferta na prática e tal, e eu achava que eu não estava fazendo nada, e eu dizia, gente, meu Deus do céu, eu não estou fazendo nada, que coisa mais estranha, que estranho, eu falava para o meu marido, passou o dia inteiro, eu não fiz nada, e ele me dizia, como tu não fez nada, tu está mudando completamente para outra área, como tu não fez nada, mas o meu senso de produtividade, ele estava muito ligado a essa aceleração também, então, foi uma conquista, e foi um entendimento também, perceber que eu posso ser muito produtiva, num ritmo um pouco mais calmo, que me agrada muito também, e eu nem sabia, eu nem sabia, entendeu? Então, são coisas que eu fui descobrindo também, nessa lida com a realidade, eu fui descobrindo que, puxa, eu não preciso ser sempre 100% acelerada, eu sei ser, mas eu não preciso ser. Perfeito. Isso foi muito interessante estar lá no livro. Muito bom ouvir você falar isso, Ju, porque, como eu trago todas essas reflexões no livro, eu também trago um ponto de vista muito real, que não é também de um dia para o outro que você faz essa mudança, não é de um dia para o outro que você passa a se colocar na agenda, com cuidado. Hoje, até eu vi um episódio de novo com o Caldini, porque, quando eu fui, espera lá, que tem agora uma gatinha aqui, tá todo mundo... Ah, meu Deus! Michele, quando eu fui colocar a sua publicação, eu errei no horário. E aí, ele falou assim, Misa, ó, o horário é tal. Eu falei, poxa, obrigada. Na pressa, eu escrevi errado, né? E aí, eu mesma, eu falei assim, poxa, eu estou falando de pressa e fiz uma coisa com pressa. Sim, justamente porque precisamos de vigilância constante. Total. Eu tenho procurado deixar buracos na agenda, tem momentos que eu estou reaprendendo a não fazer nada, mesmo assim, eu não posso também me culpar, que é isso que eu gostaria de te perguntar, Sobre essa culpa, quanto tempo durou, né? essa caída de ficha em que posso ser produtiva sem manter aquela agenda maluca. Sim. Porque eu estou a cada dia, a cada dia, sentindo mais no meu corpo os benefícios de fazer coisas, mas também reconhecendo que tem dias, por exemplo, essa semana, né? Com o lançamento do livro, cada oportunidade incrível que vocês entrevistados estão me dando, né? Os canais de comunicação estão me dando, então, de fato, essa semana a agenda está apertada, mas aí o que eu vou fazer? Próximos dias, a empresa acelera. A gente vai aprendendo, né? A fazer esse jogo, né, Isa? E essa sensação que eu tive durou alguns meses, durou um tempo, até eu parar de me criticar, porque no começo eu estava me chicoteando, tipo assim, eu não, eu tinha a sensação que eu não estava fazendo grandes coisas, sendo que eu estava botando o negócio para rodar, tipo, eu não tinha essa sensação, realmente não tinha, então eu fiquei, eu ainda estava me comparando muito com o ritmo anterior, então teve esse momento aí de ajuste, hoje eu estou bem adaptada, tipo, gosto muito que essa minha mudança de carreira trouxe também uma mudança de estilo de vida, trouxe essa perspectiva de aceitar que, ok, eu sou super rápida, eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu gosto de ter vários estímulos, eu sou uma pessoa entusiasmada, eu gosto de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, mas eu também gosto de parar para não fazer nada, parar para apreciar, parar para olhar minhas flores, parar para brincar com meu cachorro, tomar um cafezinho com meu marido, falar com meus filhos, eu também gosto. E este lado eu não tinha na fase anterior, eu não tive disso na fase anterior, então de verdade é um aprendizado, é um reconhecimento, tipo, nossa, pode, posso conciliar, que legal, que bom, e aí essa observação que eu faço muito que é como é que eu estou me sentindo com isso, e aí eu comecei a perceber que a calma é um valor importante para mim também, justamente porque eu sou uma pessoa acelerada mentalmente, então, estar num ambiente calmo, numa perspectiva calma, me agrada muito. Agora, eu não, eu faço várias coisas ao mesmo tempo, eu continuo fazendo, eu preciso ter vários estímulos, eu também não mudei, assim, nossa, então agora você faz uma coisa só e depois, não, não é isso, eu continuo fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, tenho pilhas de livros que eu vou lendo ao mesmo tempo, tem um dinamismo aí, mas a gente vai aprendendo a fazer esse, essa experimentação, que é a primeira coisa, a gente se permite experimentar e depois a gente vai ajustando, né, e vai se policiando também, né, Isa, que é isso que você falou, tipo, poxa, se eu estou numa semana mais pesada, como é que vai ser a próxima, então, como é que eu vou fazer essa regulação, né, para cuidar desse emocional, para cuidar do físico, para cuidar do mental, para não ficar só nesse uso de energia mental, que é muito fácil para a gente, mas que assim, desgasta muito também, né, vai muita energia nisso, então tem que ter aí uma regulação, né. Exatamente, Ju, muitas perguntas aqui, fabulosas, eu aqui anotei várias, como já passou meia hora do nosso tempo, deixa eu só, então, fazer dois pedidos, envie coraçõezinhos aqui na lateral, porque assim o Instagram entende que esse assunto é relevante e pode ajudar mais pessoas, e se tiver alguma pergunta, pode ser que passe, coloque aqui na caixinha, tá, e mais um pedido, se você sentir que esse papo está fazendo sentido para você, envia aqui na setinha para algum amigo, para quem você quer bem, né, que de repente está nesse momento de transição, ou nem sabe que está no momento. Ju, eu percebo que esta, nossa falta de compreensão dos ciclos é o que gera muita frustração, porque há poucos anos só que isso tem mudado, né, que somos estimulados a empreender, somos estimulados a caminhar com as próprias pernas, então, eu entendo também a insegurança, muitas pessoas escreveram aqui, mudar dá medo. Dá medo mesmo. ninguém nos estimula a fazer isso. Eu quero perguntar a respeito disso, né, dos medos que envolvem mudança pelas mulheres que você faz a mentoria, e já trazer aqui a pergunta da Ivy Dentista. A gente deve seguir a intuição? Então, até que ponto a intuição ajuda neste processo de transição? Eu acho que a gente sabe quando a gente está embatucada e a gente sabe quando a gente está se sentindo incomodada em alguma situação. Perfeito. sim, a gente deve prestar atenção a esses sinais que a gente está recebendo, às vezes por meio de um pensamento, às vezes por meio de uma sensação, às vezes os sinais são no corpo, você começa a se sentir incomodado fisicamente mesmo, então assim, acho que a gente tem que ouvir mais, não deixar chegar no limite lá de estourar para dar aquilo que a gente falou no começo, né? Então sim, vamos nos ouvir mais, vamos ouvir mais essa, vamos chamar de intuição, né? Se observar. E o outro ponto que você falou, Isa, desculpa, me perdi, era sobre a intuição e sobre... Intuição e os medos. Ah, os medos, sim. Como podemos nos preparar? Sim, os medos. Tem uma questão que tem vindo muito fortemente que é um receio de não saber fazer outra coisa. Isso. Então eu sempre fiz isso e sempre fiz isso desse jeito. Será que eu vou conseguir fazer outra coisa? É uma coisa que limita muito, né? Tem um pensamento limitado, limitante aí em um campo limitado de experiências. Então, assim, é necessário começar a experimentar outras coisas, outros assuntos, outros interesses, abrir um pouco, né? Abrir cabeça mesmo, abrir conversas. É necessário dar uma arejada. Isso aí eu recomendo para todo mundo, não só para quem está pensando em transição de carreira, mas a gente deveria arejar a nossa cabeça com assuntos diferentes, contatos diferentes, coisas diferentes. porque acho que é uma competência esse aprender a aprender, se dispor a aprender. Tem algo que passa aí pela... O processo de transição exige da gente a humildade, né? Você tem que ter humildade para dizer estou começando esse negócio, um monte de coisa, mas assim, eu nunca tinha feito conversas de coaching, estou começando. Então, tem aí também uma conversinha interna que às vezes trava também a mudança para algumas pessoas porque ficam muito apegadas ao que sabem, mas o que a gente sabe até aqui talvez a gente tenha que atualizar para continuar fazendo sentido daqui para frente. Então, é preciso ter humildade nesse sentido. Mas vem esse medo de não saber, não vou saber fazer mais nada além disso aqui. Tem o medo financeiro, tem muito, né? Essa questão financeira, ainda mais nesse momento em que a gente está, que está pedindo uma reinvenção de muitas, muitas mulheres, muitas pessoas. Mas assim, essa questão financeira, se você tem condição de fazer uma preparação como eu fiz, né? Eu fiz uma reserva, me preparei e tal, eu tinha um recurso, mas se você não tem, a alternativa é vai experimentar porque também não dá muito para a gente saber. Ah, eu estou com uma ideia de fazer, sei lá, brigadeiro, sei o que lá. Não dá para saber muito antes. Tem que experimentar. Você tem que experimentar, porque assim, a hora que você vai experimentar, você vai ver a sua dificuldade para vender, você vai ver a sua própria, poxa, minha rede não está me ajudando, eu tenho que abrir uma outra rede, isso é mais difícil do que eu imaginava, como é que eu tenho que me preparar, mas assim, mesmo que haja dificuldade, tem sempre algum movimento que a gente pode fazer a partir da prática, que é, tá bom, encontrei isso aqui, o que eu posso fazer com isso? Como é que eu me preparo diante disso? Para quem eu vou pedir ajuda em relação a isso, tem coisas que a gente pode fazer. Então, tem um pensamento também que é assim, tem que dar certo de primeira, se não der certo de primeira, então vai dar errado. Não é verdade, porque a mudança de carreira, a experimentação de carreira, especialmente para quem está indo para esse campo mais autônomo ou de negócios criativos e tal, é uma experimentação, é uma experimentação. a transição tem uma fase de embatucação em que a gente começa a se perguntar quem é que eu posso ser se eu não for isso, que eu sou agora, que é uma fase mais introspectiva mesmo, aí depois tem uma fase de experimentação em que você vai se testar diante de novos assuntos, diante de novas pessoas, diante de novas ideias, diante de novos projetos, novos empregos, tem uma fase de revisão que é você atualizar todo aquele teu repertório anterior em relação a essas situações que você está vivendo agora e aí finalmente tem uma etapa de concretização que é o passo que você vai dar na direção de algum desses caminhos que você foi ali investigar. Então, a gente não vai saber mesmo antes, a gente não vai saber mesmo, nossa, eu já vou ter clareza que vou ganhar tanto, vai ser tanto. Gente, desculpa, não vai dar. Especialmente nesse momento de mundo que está tão instável, que tem tanta coisa mudando, que tem tanta coisa nova no mercado de trabalho e ao mesmo tempo tanta coisa que está se extinguindo, está se extinguindo, mas tem um monte de coisa nova surgindo. Então, a gente também não sabe muito bem o que está surgindo. Se a gente não tiver essa disposição para, peraí, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Deixa eu ver isso aqui. Se a gente estiver muito fixo nesse pensamento de eu tenho que saber tudo antes, a transição fica complicada e aí os medos vão aumentando, vão aumentando. Tem um medo clássico que é assim, eu já estou velha, estou velha, esse é muito assim, eu vejo mulheres aos 40 anos dizendo que estão velhas. Gente, pelo amor de Deus. Justamente o que a Prit Scaro escreve, você acha que tem alguma idade que a embatucação fica mais clara, aparente? Você percebe nos seus atendimentos que tem uma idade média assim, que as mulheres, focando então aqui especialmente no público que você atende, tem alguma idade que isso costuma acontecer mais? ali perto dos 40. É uma idade recorrente, perto dos 40 vem esse chamado aí, essa embatucação, esse incômodo que às vezes é meio difuso, não sei direito, não costumo atender mulheres assim, na faixa dos 20, 20 e poucos, é mais raro, é mais ali 35, 40 e mais, 50, fica aí. Fica aí. Você acha que nos homens essa idade muda? Eu não sei dizer isso, porque eu não converso tanto com os homens, mas eu acho que é uma idade que pega pra todo mundo aí depois dos 40, a gente faz um balanço, já foi metade, embora a gente vá viver muito, já vai viver lá até os 100, mas já foi metade, classicamente. E eu acho que todo mundo faz um balanço, mas a mulher tem outras questões relacionadas à maternidade, às vezes as coisas que teve que abrir mão em função de uma carreira profissional, mais tradicional e aí vem esse incômodo que, puxa, eu fui pra isso, mas aí eu deixei de lado a minha vida pessoal, então eu acho que a mulher ela faz, talvez por esses fatores todos, esses papéis todos, a gente faz mais essa reflexão e a gente tende a fazer movimentos menos tradicionais também, acho que as mulheres estão sendo muito corajosas nessa reinvenção de carreira, estão se permitindo uma exploração mais corajosa, algumas, enfim, por vontade ou muitas por necessidade, mas eu percebo que tem uma coisa latente das mulheres, essa inquietação nessa faixa etária dos 40 anos. Até porque acho que tem caído uma ficha e que eu também tento dizer quase diariamente que os 20 anos, os últimos 20 anos foram de um jeito. Como eu quero os próximos 20 anos? É isso. Será que ignorar uma possível mudança para os próximos 20 só porque eu vivi 20 de um jeitinho? Não. Exatamente. Dá pra experimentar como você falou. Bem, a Yves, dentista, ela diz que aos 50 anos vira uma chavinha, o Marcelo diz que ser coaching deve ser muito bom porque não deve faltar cliente na situação atual. Quero, então, emendar aqui e te perguntar se neste período agora de muitas mudanças mais mulheres te procuraram, mas antes, como eu já vi aqui a mensagem da Son Garato, estando infeliz na profissão atual. Então, é aquele caso que o ciclo vai se encerrar já de uma maneira mais delicada. Como definir a próxima carreira? Começa a prestar atenção nos seus interesses, quais são as coisas que chamam a sua atenção naturalmente, quais são as coisas que você faz naturalmente, porque tudo isso pode te dar pista em relação a alguma atividade nova. Não pensa tanto em relação à profissão ou à carreira nessa saída. Vamos simplificar isso e trazer para uma atividade. que atividades poderiam ser interessantes a partir dos seus interesses, a partir daquelas coisas que você gosta de fazer, a partir das coisas que você faz mais naturalmente. Comece a explorar isso que é um bom ponto de partida. Perfeito. Ju, você percebeu alguma mudança nos últimos meses? Mais mulheres procuraram ou igual? Mais. Teve um aumento de mulheres chegando com essa... num limite, agora deu, a pandemia deu, foi a gota d'água para eu realmente encarar a minha embatucação, o meu incômodo. Muitas mulheres trazendo essa fala, por causa da pandemia, por causa da quarentena. Ou seja, o que já estava incomodando ficou evidente. Isso para muitas áreas, mas para a questão do trabalho, da carreira, ficou bastante evidente. A Lilith está dizendo depois dessa live vão procurar mais. Que assim seja, Lilith, porque de uma certa maneira nós estamos falando... Claro. Prosa Underline Coaching. Boto minha mão no fogo pela Ju, a conheço há muito tempo e é interessante, né? Graças a isso. Nós, como jornalistas, a gente ama fazer perguntas. Vou compartilhar rapidamente aqui uma história como alguns conceitos são meio conturbados. Eu estava vivendo uma situação e aí a pessoa falou sobre uma guerra. E eu perguntei, nossa, que guerra é essa? Nunca ouvi falar. Nossa, mas você é jornalista, você é obrigada a saber? Falei, não, eu sou obrigada a perguntar. Porque como eu posso dizer, como alguém pode dizer que sabe tudo? A gente não sabe nada, sabe um pouquinho de cada coisa para aquilo que está mais aqui no nosso radar, quando temos interesse por outras áreas, mas assim, nossa obrigação é perguntar. E a gente sabe que uma pergunta muda tudo. Então, essa sua habilidade das perguntas da carreira, como jornalista de carreira, ela funciona hoje muito, porque é como a pergunta que uma mulher ou que um homem que está em transição de carreira consegue abrir um universo que estava lá apagado, não? Sim, totalmente. E é como essa curiosidade, né? A pergunta, ela vem de uma curiosidade, ela vem ali para trazer à tona alguma coisa, para revelar alguma coisa. Hoje, eu tive um depoimento de uma mulher que fez uma conversa comigo lá, no meu começo mesmo, de trajetória, e ela fala exatamente, ela faz esse texto, ela falou, fiz uma conversa com a Judemar e ela me fez tal pergunta, enfim, não vou me lembrar agora, mas ela coloca lá a pergunta, ela descreve a pergunta, e ela falou, esta pergunta me permitiu fazer um pensamento assim assado, tomar tal atitude, e aí ela conseguiu conciliar um trabalho como jornalista pesquisadora na área de artes, ela fez uma pesquisa na área do artesanato brasileiro e estava contando que estava finalizando essa pesquisa e tal, e ela tinha um pensamento que assim, ou ela ia ser jornalista ou ela ia ser pesquisadora, e a gente foi conversando e ela viu que dava para conciliar por causa de uma pergunta que eu fiz. Então, assim, sim, as perguntas são super importantes e a gente tem que se propor perguntas também, não só fazer perguntas para os outros, mas a gente, a hora que vem um pensamento tipo, nossa, não vai dar, nossa, eu estou velha, estou mesmo? Por quê? Sabe, começar a se questionar também, se perguntar, se desafiar, eu acho que isso é super válido. É, a questão da idade deve entrar também nos mitos da transição, que você falou, ah, muitas pessoas, acho que tem que começar do zero, que a idade, né, tem mais algum outro mito que você... Começar do zero, tem a questão da idade, a questão de que você não vai conseguir ter uma rede, por exemplo, não, eu trabalhei 20 anos, eu tenho uma baita rede, tal, eu não vou conseguir ter uma rede nova, quem disse? Quem disse, né, vem muito disso, vem muito essa questão financeira, que é um ponto delicado mesmo, é um ponto delicado, vem esse mito de que assim, ah, eu já faço isso aqui há muito tempo, então, eu não sirvo para fazer outra coisa, isso é recorrente, assim, muito, muito. Ju, como faltam só nove minutos para a gente acabar, já partindo de uma conclusão, eu sei que uma parte da viagem a gente faz sozinha, que a outra parte a gente faz acompanhada. que horas que eu sei que eu preciso da sua companhia, que horas que eu preciso, que eu vou, que sensação que eu posso ter para identificar, agora é hora de procurar ajuda, é hora de procurar uma mentora, é hora de procurar uma coaching de carreira, sim, porque a gente também tem que reconhecer essas habilidades, né, Ju? A gente não vai ter que dar conta de tudo sozinha. Sim, às vezes a gente não consegue ganhar clareza sozinha e a gente não consegue ganhar perspectiva, porque a gente está acostumado a olhar as coisas a partir de um determinado ângulo, a partir de um determinado ponto de vista, então tem que vir alguém fazer alguma pergunta que traz a gente, eu estou aqui e me leva para cá, e aí você fala, opa, poxa, eu tinha aqui também, e isso muda tudo, então a hora de buscar ajuda é a hora em que você está andando em círculos, em que você fica nesse pensamento que é um pensamento circular, e você não consegue fazer alguma coisa a partir dele, se você fica só pensando, só pensando, e é um exercício desgastante, porque aí a pessoa entra num, ah, mas e se acontecer isso, e se acontecer isso, e se acontecer isso, e aí você chega em lugares inimagináveis, tipo, você começou aqui, você já está aqui, e não tem nada a ver com a realidade, entendeu? Mas você já está prevendo coisas assim, absurdas, então quando você está nesse processo, ou se você perceber que está com uma incomodação e não está conseguindo tomar nenhuma atitude a partir do que você está pensando, vai procurar ajuda, vai conversar com alguém de confiança, vai para uma terapia, vem fazer um processo comigo, vem para uma conversa comigo, esse é o momento, quando fica ali na elucubração, entendeu? Não sai da cabeça, isso não é produtivo, isso não é produtivo. Perfeito. Ju, olha só quem está aqui atrás. Estou adorando. Esse é o Marty McFly, nunca suporto. Esse horário, eles estão super, super animados. Olha, o Renato está dizendo, meu celular está acabando, que pena, fique tranquilo, Renato, sua live vai ficar salva, tá? Lá no Isabela Camargo Real no YouTube, siga também a Ju no Pros Underline Coaching, conteúdos lindos, viu, Ju, que você está publicando. Vem, gente, vem. Não, cada publicação sua é um bálsamo, sabe? Eu sei que isso é meio clichê, mas as publicações são lindas, tudo colorido. E me conta uma coisa, que caixinha é essa de limites? Ah, sim, então eu tenho, estou lançando agora, lancei essa semana, né, a caixinha, o livro Caixinha Limites, pela editora Matrix, está lá no site da Matrix, é uma caixinha que tem 100 questões para instigar reflexão a respeito de como dizer sim, de como dizer não, de uma forma mais clara e mais assertiva. Então, é um campo que eu estudo e eu transformei isso em 100 perguntas, que eu acho legal porque a pessoa pode tirar uma por semana que está com aquela pergunta na cabeça ou pode virar um jogo entre conhecidos, pode ser usado, enfim, num treinamento, pode ser usado de diversas formas. Pessoalmente, eu acho um instrumento lúdico porque propõe para a gente justamente uma pergunta que a gente vai ficar ali batutando para chegar na nossa resposta. Eu vou atrás da minha caixinha de limites. Caixinha de limites, eu tenho uma caixinha também de coaching de carreira, uma sobre coragem e uma que você vai gostar muito que é de escrita criativa. Então, vejam lá no site da Matrix. Adorei. Muitas pessoas agradecendo que essa conversa caiu do céu. Renata Santos, uma amiga, olha, a gente deve ser amiga há uns 20 e poucos anos, acompanhei muitas transições, nós uma da outra e ela já disse que já está te seguindo, vai te procurar. Ah, bem-vinda, bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos. Ju, são essas conexões que me deixam extremamente feliz. É muito bom. Nós tivemos aqui... Eu também. Pelas minhas contas, mais de mil pessoas passaram aqui nessa última hora e eu fico muito feliz porque as palavras são sementes, eu sei que elas vão florescer no coração de quem está aqui. Eu acredito muito. Falando que o Martin está ali treinado para merchan, não, gente. Gato, você não treina nada, tá? Ele tem vida própria, o Paulo está saindo agora. Agora ele resolveu, tipo, eu não quero falar com vocês. Alguém dá um print, mas acho que não vai dar, não. Ô, Ju, aqui, ó. É. Mas, olha, então, a última pergunta. O que eu proponho aqui, como encontrar limite em um mundo sem limites, eu trago aqui algumas reflexões, alguns caminhos, né? Então, pela sua caixinha dos limites, se você pudesse, então, trazer essa ideia para quem está nos acompanhando, qual seria o limite que cada profissional deve reconhecer para procurar um novo caminho? Deu para entender? Deu. Eu acho que o limite são as nossas sensações. Pronto. As nossas sensações são os limites. Então, a gente sente o tempo inteiro. A gente só não reconhece o que a gente está sentindo. Mas, a gente deve começar a observar mais o que a gente está sentindo. Então, o que a gente sente ao fazer determinadas coisas, o que a gente sente ao interagir com determinados ambientes, determinadas pessoas, de determinadas maneiras, essas sensações, esse conjunto, esse resultado do que a gente faz, porque a sensação vem depois do que a gente faz. Depois, fiz alguma coisa e gerei uma sensação. Começa a observar. Isso pode ser, pode dar, assim, um conjunto bem legal, um parâmetro bem legal para ter limites, para exercer limites. senão a gente tende a expandir esses limites com remédios, com drogas, e vai achando que tudo é normal. Vai buscar sensações em lugares em que elas, às vezes, não estão, porque as sensações estão muito ligadas à nossa forma de agir, às nossas atitudes, ao nosso comportamento. Então, se a gente quer ter sensações melhores, se a gente quer ter sensações mais positivas, como é que a gente está fazendo as coisas? que escolhas a gente está fazendo? Isso tem tudo a ver com o seu livro, né? Perfeito. Juliana de Mari precisou embatucar para nos desembatucar. Que bom! Verdade isso, é verdade. Percebeu suas sensações, não ignorou e hoje está fazendo um trabalho lindo para desembatucar um monte de gente. Ah, minha querida, obrigada. Obrigada pelo espaço, obrigada pela troca, obrigada pela honra de estar no livro, muito feliz com o seu lançamento e, enfim, estamos aí, estamos juntas. Obrigada. Para desembatucar cada vez mais, mais pessoas. Ju, obrigado, tá? Boa noite para você. Beijo. trazem um pouquinho dos limites e a gente se encontra em breve. Até mais. Tchau, Isa. Tchau, pessoal. Tivemos aqui, então, uma hora da Juliana de Mari. Recomendo para que vocês a sigam no Instagram. A Ju de Mari está lá no prosa prosa underline coaching. A Ju é mentora para mulheres, coaching, uma jornalista fantástica. Ela disse que não é mais jornalista, mas faz perguntas maravilhosas que podem, então, despertar o melhor de cada um, de cada uma. Eu agradeço demais sua companhia, agradeço o seu tempo. Amanhã eu estarei de volta às 11h30, mas lá na página do Resiliência Humana, para a gente falar sobre a atualização de identidade e um pouquinho mais do conteúdo que está aqui no livro Dá um Tempo, como encontrar limite em um mundo sem limites. Meus amores, obrigada pelo tempo e confiança de vocês. Bom descanso, descansem, durmam bem e até amanhã.